Fala pessoal, antes de começar o vídeo eu quero deixar um recado bem legal pra vocês. Estaduais estão chegando na reta final, Brasileirão tá logo aí, então pra ficar antenado das principais novidades do seu time, nada melhor do que eu falar do nosso parceiro mais uma vez, a OneFootball, como eu sempre digo, um dos melhores apps de futebol do mundo. Ele é gratuito e está disponível tanto para Android como para iOS, e vai te manter sempre muito bem informado de tudo o que está acontecendo com seu time, seja através de alerta de gols, notícias, vídeos e muito mais. Então pra fazer isso é só baixar, no começo vai aparecer pra selecionar a sua seleção do coração, depois o seu time e pronto, você já será um dos 20 milhões que já utilizam esse aplicativo em 180 países. Então, repetindo, é de graça, está disponível tanto para Android como para iOS, e o link pra fazer pra baixar isso sem custo nenhum está aqui na descrição desse vídeo. Conheça a OneFootball! Ao longo dos últimos anos, diversos clubes surgiram no cenário nacional como verdadeiras surpresas, desbancando os considerados grandes e cavando seu espaço na história do futebol nacional. Mas a falta de investimento, ou até mesmo uma sequência de administrações ruins, fizeram que algumas dessas equipes descessem de ladeira abaixo, e simplesmente desaparecessem até das elites estaduais. E hoje, o gol de Canela vai te mostrar o paradeiro de algumas dessas equipes. Vice-campeão paulista em 2004, campeão da Copa do Brasil em 2005, e um dos representantes brasileiros na Libertadores de 2006, sem contar as diversas participações na Série B do Brasileiro, o paulista de Jundiaí simplesmente sumiu do mapa nacional nos últimos anos. E se você não sabe, está correndo um sério risco de ter sua vitoriosa e tradicional história encerrada no futebol. Afundado em dívidas e na última divisão do campeonato paulista, o clube já ameaçou até fechar as portas, caso não consiga encontrar um parceiro que aceite dividir a gestão. A estimativa é que o paulista tem aproximadamente 100 processos trabalhistas em curso atualmente, e 22 milhões de reais de dívida, que bloqueiam as contas e impedem o clube de ter qualquer tipo de renda para manter as atividades básicas e operacionais. No final do ano passado, até cogitou-se uma parceria com o Red Bull Brasil, mas tudo não passou de boato. Assim, basicamente, o time tem se mantido com a ajuda da sua torcida. Três vezes vice-campeão gaúcho no começo dos anos 2000 e quarto colocado na Copa do Brasil de 2004, o 15 de novembro de Campo Bom já está um bom tempo longe dos holofotes. Depois de sofrer com problemas financeiros e ser rebaixado no gauchão de 2008, o clube encerrou o departamento de futebol. O 15 até tentou o retorno ao profissional, em 2013 e 2014, jogando a terceira divisão gaúcha. Mas depois de campanhas frustradas, resolveu fechar de vez o departamento. Hoje, a atual direção do clube volta as suas atenções apenas para as categorias de base. Fundado em outubro de 1998, o Guaratinguetá Futebol Limitada entrou no mapa do futebol paulista em 2006, quando conseguiu o acesso inédito para a elite do estadual. Em uma das competições regionais mais difíceis do país, conseguiu por diversas temporadas se manter entre os melhores, chegando até a ficar na quarta posição em 2008. Além disso, no meio desse tempo, ainda chegou a disputar a Série B do Brasileirão. E assim, seu nome ficou cada vez mais em evidência no cenário nacional. Porém, em 2010, a história virou do avesso. O clube empresa decidiu se mudar para a americana. Mas a mudança gerou frustrações e o retorno para Guaratinguetá não tardou. Depois disso, o clube nunca mais foi o mesmo e viveu uma realidade de rebaixamentos e parcerias frustradas. O Fundo do Poço aconteceu em 2017, quando, por graves problemas financeiros, o clube desistiu de disputar a quarta divisão do Campeonato Paulista e a Série D do Brasileirão. Desde então, o clube encontra-se licenciado de competições oficiais. Se você é como eu, que sempre tentou acompanhar de perto o futebol dos quatro cantos do Brasil, talvez lembre do clube esportivo Nova Esperança, conhecido como Sene. Fundado no Mato Grosso do Sul em 1999 por trabalhadores ligados à Igreja Unificação, fundada pelo Reverendo Mon, a equipe conquistou, de 2002 a 2014, seis títulos estaduais. E durante esse tempo, também foi presença garantida em diversas edições da Copa do Brasil, além das divisões de acesso do Nacional. Mas o clube acabou chegando ao fundo do poço tão rápido quanto cresceu. A morte do Reverendo Mon, em setembro de 2012, agravou uma situação de crise pela qual o clube já vinha passando. E sem os mesmos investimentos por parte da igreja, o Sene deixou de participar de competições oficiais. Hoje, mesmo com o empenho de diversos dirigentes para manter o Sene vivo, a equipe dificilmente voltará a repetir o seu sucesso. Personagem principal de uma das maiores zebras da história do futebol brasileiro, quando venceu o Flamengo e faturou o título da Copa do Brasil de 2004, o esporte clube Santo André anda bem sumido do cenário nacional nos últimos anos. Depois de chegar à elite do futebol brasileiro, em 2009, outro ápice de sua história, o clube viveu uma série absurda de rebaixamentos. E desde 2013, segue sem divisão nacional. Já na esfera estadual, o Ramalhão, como também é conhecido, conseguiu até se reerguer. E em 2017 e 2018, disputou a elite. Mas na última campanha, acabou mais uma vez rebaixado. Apesar da campanha mediana, o Santo André ainda segue sonhando com uma das vagas no Paulista da Série A de 2020. Em 2005, o Brasil conheceu o Ipatinga Futebol Clube. Apenas sete anos após sua fundação, o time conquistou, para a surpresa de muitos, o título de campeão mineiro daquela temporada, superando os tradicionais América, Atlético e Cruzeiro. O clube voltou a surpreender na Copa do Brasil de 2006, chegando às semifinais da competição. Já em 2007, conseguiu o acesso inédito a Série A do Campeonato Brasileiro, de forma antecipada. Mas o time, que parecia ser a nova força do futebol mineiro, acabou sucumbindo nas temporadas anteriores. Uma série de rebaixamentos no estadual e no brasileiro, mudança de sede para a Betim, além de batalhas com a justiça desportiva, fizeram a equipe praticamente desaparecer dos noticiários futebolísticos. Hoje, a equipe que voltou para Ipatinga está no módulo 2 do Campeonato Mineiro, equivalente à segunda divisão, e luta mais uma vez para não enfrentar mais um rebaixamento em sua história. No ano de 2009, o Grêmio Barueri parecia estar bem consolidado no cenário nacional. Até boa campanha na Série A do Brasileirão, o clube já havia feito, acabando na 11ª posição. Porém, o que se viu a partir de 2010 foi uma vertiginosa queda, que teve início quando desavenças entre a Prefeitura de Barueri e os dirigentes do clube obrigaram o time a se mudar para Presidente Prudente, criando assim o Grêmio Prudente. Seriado na cidade prudentina até o final do Paulista de 2011, o clube foi vendido para empresários de Barueri, que levaram o Grêmio de volta à sua cidade de origem, chamando-se novamente Grêmio Barueri. Rebaixado para a Série B do Brasileirão em 2010, para a Série C em 2012 e para a Série D em 2013, a equipe caiu para a Série A2 do Paulista em 2011 e para a Série A3 em 2014. Assim, depois de inúmeros problemas enfrentados, para manter o Grêmio Barueri vivo, o clube anunciou o encerramento das atividades, em dezembro de 2017. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça, se inscreva no Gol de Canela. Tem vídeo toda terça e sexta-feira. Até mais!